Alô? Vamos roubar! Mata ele! Eu mato! Nós estamos com o canhão apontado pra cabeça do teu filho e nós queremos dinheiro, nós queremos 30 pau hoje na nossa mão, malandro. Senão nós vamos matar... Não, 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 não... Não mata não, queridão. Respira, se acalma. Quando você se acalmar, a gente conversa. Pode ser? Tchau, tchau.